Nenhum sol instante em mim, desde que eu viva sofrendo, posso de viver assim. Seu amor me enlouquece, eu não sei se estou sonhando. Isso é coisa que acontece, quando a gente está amando. Se um dia eu chorar, ninguém vai saber porquê. É meu modo de amar, é meu jeito de querer. Ninguém vai fazer juízo, nem saber que estou sentindo. Tu verás o meu sorriso, entre lágrimas caindo.